Eu gosto dele gente, sério, ele grita pra caramba E quando ele sobe na minha cabeça, peraí gente, deixa eu ver alguma coisa no popozinho dele gente Tá certo Aqui na minha cabeça ele fica a qualquer hora Ó gente Então é isso, esse é o meu primeiro bichinho que é o Kevin Olha ele aqui Esse é o meu primeiro bichinho de estimação que eu mostro pra vocês Que é o Kevin, ó Aqui tem vários tipos, tem a palha, tem a casinha, tem a rodinha, tem vários tipos que ele gosta Olha ele aqui Eu só não tenho os tubinhos porque meu pai não deixa Aí tem o bebedor, que tem uma estrelinha que eu colei aqui gente Então gente, o próximo vídeo que eu vou fazer é que eu vou mostrar meu segundo bichinho de estimação Né Que é tão fofinho É uma cachorra que é muito fofa Então não deixe de se inscrever Deixe aqui nos comentários e dê um like gente Tchau